A aposentadoria no Brasil vai ter o seu valor reajustado. É isso mesmo, gente. Reajuste da aposentadoria, tanto para quem recebe um salário mínimo, tanto para quem recebe mais de um salário mínimo. Nesse vídeo eu vou falar sobre todos esses reajustes. Quais são os percentuais? Para quem recebe um salário mínimo, para quem recebe acima de um salário mínimo, qual o valor máximo que uma pessoa pode receber de salário mínimo com esse novo reajuste, qual o valor que vai aparecer lá na sua folha de pagamento e também vou trazer o novo valor do salário mínimo que vai aumentar. Tem notícia aqui? Pode ser uma notícia boa ou dependendo do valor que eu vou falar para você aqui, da porcentagem, talvez você possa ter isso e encarar isso como uma notícia ruim, não sei. Dependendo da pessoa, o que você vai achar dessa percentual, desse valor de aumento, de reajuste da aposentadoria. Então, à medida que eu for falando o vídeo aqui, vai mandando aqui nos comentários o que você está achando dessa nova proposta do governo federal, desse reajuste, desse novo salário mínimo, se está legal, se está a fazer o quê, é isso mesmo, ou se é uma vergonha, tinha que aumentar mais, tinha que reajustar mais, enfim, manda aqui nos comentários a sua pergunta, a sua indignação e também de onde você está falando para a gente conhecer, a gente continuar desempenhando esse trabalho social aqui. Então, tem muita informação bacana no vídeo de hoje, fica comigo até o final que eu vou trazer no final todos os valores certinhos para você já se programar, tá? Eu sempre gosto de tirar algumas dúvidas que aparecem aqui no nosso vídeo já no comecinho, tá? Já vou tirar essas dúvidas aqui, só te peço para você se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum vídeo como esse vídeo aqui exclusivo para você. Uma coisa que me perguntaram aqui é sobre a data de pagamento do 13º. Já tem gente que esqueceu que já recebeu o 13º da aposentadoria nesse ano, nos meses de abril e maio. Portanto, não tem mais 13º esse ano agora, só no ano que vem. Se você tirou uma pontinha e guardou para o final do ano, tranquilo. Agora, se não, em novembro, em dezembro, como há alguns anos tem acontecido, não teremos 13º porque ele foi antecipado para o primeiro semestre do ano. E sem perguntas sobre o tal do 14º, não existe 14º de aposentadoria, tá bom? Uma outra pergunta que estão me mandando aqui, eu gravei vários vídeos aqui, por isso que é importante você acompanhar sobre o novo pente fino. O governo federal, através da Simone Tebet, a ministra, disse que a partir dos próximos dias vai inaugurar o maior pente fino da história do INSS, principalmente para aquelas pessoas que recebem auxílios temporários, como o auxílio doença, por exemplo, que está recebendo aí, que está encostado de forma indevida. O INSS está fazendo cruzamento de informações para detectar essas pessoas que estão recebendo de forma indevida. Então, vai rolar, é verdade, vai rolar pente fino. Então, se você quer saber mais detalhes, faz uma pesquisa aqui quando terminar esse vídeo no nosso YouTube, no nosso canal, que você vai ter um vídeo completo sobre isso. Não precisa se preocupar, só se você está com alguma pendência com o INSS, é bom você corrigir nos próximos dias. Vamos lá, então, sobre a nossa notícia, o piso da aposentadoria e também o teto. Vamos falar sobre isso aqui. Todos os anos, aposentados e pensionistas aguardam pela correção dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, que é vinculado ao salário mínimo. Os valores das aposentadorias acabam tendo reajuste real acima da inflação, uma vez que o aumento leva em conta a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC, que é divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, que é o IBGE. Para o próximo ano, as projeções da Genial Investimentos indicam um valor do salário mínimo para 2025, que eu vou falar para você aqui, mas o governo federal já confirmou, já fez a proposta para fazer com que esse, de fato, seja o valor do salário mínimo para 2025. Agora precisa de uma série de aprovações, mas eu creio que é tranquilo, vai ser esse valor mesmo, a não ser que haja uma mudança aí, mas de acordo com as projeções, com os índices que afetam o valor do salário mínimo e também das aposentadorias, o valor deve ser esse mesmo, que é o que eu vou falar para você aqui agora, tá? Vamos lá. O valor da aposentadoria em 2025 deve chegar em R$ 1.508,66, enquanto o teto, esse é o piso do salário mínimo, vamos lá, deixa eu corrigir, esse é o salário mínimo que serve como piso para as aposentadorias e pensões do INSS e também para o BPC. Então, os aposentados, pensionistas e pessoas que recebem o BPC a partir de 2025 devem receber aí R$ 1.508. No caso do teto dos benefícios, pode atingir a marca aí de R$ 8.092,54. Os valores ficam acima das projeções feitas pelo governo, que estimam o salário mínimo em torno de R$ 1.502 para o próximo ano. Corrigindo a informação que eu dei aqui, o governo federal já tinha feito uma proposta, mas não de R$ 1.508, mas sim de R$ 1.502. Mas de acordo com a Genial Investimentos, que pegam aí os índices certinhos, o salário mínimo deveria ser de R$ 1.508. Aí vamos ver se o governo vai seguir de fato essas projeções, esses percentuais, ou se vai manter o valor que eles colocaram ali de proposta, que foi de R$ 1.502. Para você entender, o reajuste é calculado usando a inflação acumulada durante o último ano, usando aí o INPC, que varia conforme o custo de vida médio de famílias com renda familiar de 1 a 5 salários mínimos. No cálculo, a Genial Investimentos considerou a inflação acumulada de 3,94% neste ano, chegando ao valor de R$ 1.508,66. Já o governo, como eu disse, propôs na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO de 2025, um aumento de 6,37% no valor do salário mínimo, que iria do atual R$ 1.412 para R$ 1.502. O reajuste, que será feito só a partir de 2025, ajudaria a reduzir o impacto da inflação na renda dos pensionistas e aposentados. Até lá, aposentados e pensionistas poderão acompanhar as informações sobre o novo salário por meio do site ou do aplicativo Meu INSS. Basta você entrar com seu login e senha e depois você vai em Extratos e Pagamentos, onde você vai checar o valor e a data de pagamento. Eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre o calendário do INSS para você que não tem acesso ao aplicativo saber em qual dia certinho você vai receber a sua aposentadoria e a sua pensão nesse mês de julho, tá? Lembrando também, gente, que esses valores desse reajuste é só a partir de 2025, mas a gente tem que falar, tem que noticiar, porque ainda está em organização, em projeção, em discussão e, inclusive, tem gerado aí algumas controvérsias que eu vou trazer para você aqui. Vale lembrar que só recebe o valor completo do reajuste quem já recebia o benefício a partir desde janeiro de 2024. Quem passou a receber o salário mínimo neste ano terá o reajuste calculado de acordo com a inflação referente aos meses que recebeu a aposentadoria. Sobre as controvérsias, para aposentados e pensionistas, a forma de elaboração do reajuste não é a mais adequada, especialmente para aqueles que recebem valores acima do mínimo. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aposentados, o reajuste não cobre o ônus causado pela variação de preços, e ano a ano, e aposentados acabam entrando na faixa do salário mínimo para receber maior correção. Ou seja, aquelas pessoas que recebem acima do piso, que recebem até o teto, estão reclamando, porque estão dizendo aí que a correção foi desproporcional, não foi interessante para eles. Eu vou colocar aqui na tela para você agora uma tabelinha para você ter uma ideia sobre as faixas de pagamento do salário mínimo e também das aposentadorias, desde o piso até o teto, e a evolução em 2023, 2024 e 2025, para você ter uma ideia. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda nos comentários. E no mais, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!